Boa noite, nós estamos aqui nos estúdios da Merrius Podcast, hoje com um evento especial que é atendendo uma continuidade do projeto da Impacto Pesquisas, do Impacto Podcast. Nós estamos aqui hoje com o prefeito de São Jorge do Patrocínio, prefeito Baraldi. Prefeito, é uma alegria recebê-lo aqui em nossos estúdios e é uma alegria ter participado contigo também lá na festa da Impacto Pesquisas, foi algo bem especial. Com certeza, seu Nelson, boa noite, José, boa noite. Essa festa realmente foi marcante, né? Merecedores também, todos que tiveram lá que receberam a premiação, as homenagens foram realmente pessoas, né? Que desempenharam durante esse período, esse ano, ano passado, né? Um bom trabalho, né? Um bom trabalho como empresário, como, né? Personalidades. Então, realmente foi uma linda festa, mas, né? Merecedores, todos que estavam lá mereciam essa homenagem mesmo. Então, um dos aspectos que eu vi na festa, né? Como observador, assim, participando, mas observando também, foi a alegria, né? Muitas pessoas muito, com muita espontaneidade participando, inclusive a sua participação lá naquela plataforma 360. Eu fiquei, quando eu vi depois o resultado, vi a filmagem, eu fiquei alegre com a sua participação. É algo novo, né? E aí, vamos lá experimentar isso também. E, realmente, é algo, assim, chamativo, né? Muitos foram lá participar também, né? E, realmente, pessoal, como eu disse, né? Os que estavam lá, pessoas que lutaram, trabalharam, batalharam, né? E era, realmente, um momento de contração, né? De confraternização, por isso, muita alegria. Isso foi muito bom. Isso foi muito bom, né? Para o município, né? Para, lógico, para o pessoal da Impacto, para vocês que estavam lá fazendo a cobertura, mas o mais importante é, realmente, para os, né? Os homenageados lá, que isso, né? Vem fazer com que eles reforcem, né? A luta, a batalha, para, né? Ficar cada dia melhor, conforme os empresários vão melhorando a sua situação, né? O seu desenvolvimento nas suas empresas, o município desenvolve junto também. E eu tenho acompanhado, né? Nos últimos anos, a festa lá em São Jorge do Patrocínio, e tem sido, praticamente, a gente pode dizer que uma das principais festas sociais da cidade, né? Com certeza. A Impacto já tem, né? Uma história, né? Desse compromisso com a região, confiança, né? Da população, dos empresários. E, realmente, em São Jorge, o pessoal tem dado um bom exemplo. Uma boa festa, e essa festa já virou marca para São Jorge do Patrocínio, com certeza. É, isso é muito bom, porque, na verdade, as pessoas podem mostrar o potencial que tem, né? Não só para a cidade, mas para a região. Como a gente faz uma cobertura e ela alcança a região, e muitos dos empresários dali, eles atendem a região, né? Tem várias empresas que atendem, né? Muitas cidades aqui da região. Com certeza. É divulgado também a questão da pesquisa, né? Que a Impacto também faz uma divulgação, né? E isso daí, toda a região passa a ter conhecimento disso, né? Então, a cidade é um município, em termos de populacional, né? Não é tão grande, né? Município considerado pequeno, mas que nessa, nesse quesito aí de festa, né? O povo lá é muito animado, gosta muito, né? De festar, de alegria, né? De confraternizar. E na premiação, o senhor recebeu dois prêmios, né? Eu lembro que a gente estava acompanhando lá. E como que o senhor pode descrever esses prêmios e qual o significado deles para a sua carreira política? Olha, isso é super importante, né? Nós vivemos momentos assim, né? Passados e agora, estamos saindo de uma situação bastante complicada. Prefeitos, né? Prefeitos, né? Que a gente conhece de anos anteriores, de épocas anteriores, não passaram por isso que nós passamos, né? E a gente, inclusive, a reeleição nossa foi justamente num período da pandemia, né? Em bastante dificuldade, mas conseguimos vencer, né? O período da pandemia e agora, estamos aí, pós-pandemia, né? Lutando, continuando, lutando, né? Para que a gente possa fazer com que o município continue desenvolvendo. Nosso objetivo, né? O objetivo da nossa administração, desde o primeiro ano, 2017, a gente teve como objetivo trabalhar para o bem comum, né? Com transparência, honestidade e a equipe, eu devo, né? A grande parte de tudo isso que eu fui homenageado lá é com a minha equipe, né? Pegando desde o vice-prefeito, Ronaldo Tinti, né? Todos os meus secretários, minhas secretárias e todos. Quando a gente fala dos que comandam lá, né? Que tem responsabilidade, carrega de chefia, mas eu falo de todos. Desde, né? Do gari, desde aquele que cuida das flores, né? Que é muito admirada pelas pessoas, da município, os visitantes. Todos os professores, né? Toda a saúde que lutou tanto nesse tempo da pandemia, né? Devemos aí, eles, muito pela luta que eles tiveram, né? Sofreram. Todo mundo sofreu, mas o pessoal da saúde sofreu bastante também. Nós temos, assim, uma excelente equipe, né? Na área social, da agricultura, do meio ambiente. Então, eu devo realmente, é muito disso, né? De todas as premiações, essas homenagens, dividir com a minha equipe. E a população que tem momentos difíceis, eles têm paciência. Sabe esperar, né? E aí, isso ajuda também, né? A gente fazer uma administração, assim, correspondendo os objetivos e fazendo com que o município se desenvolva. Sim. Mesmo que a gente veja a situação no Brasil, em outros estados, outros municípios, né? E nós também, né? Fazemos parte desse Brasil e não somos uma ilha, né? Sim. Nós temos essa dificuldade também, mas nós estamos conseguindo vencer dia a dia. E eu somo isso tudo aos esforços, né? De todos, pensando sempre, né? No melhor para o município e no bem comum. Sim, isso é muito, muito bom. Realmente, a gente olha, né? A cidade de São Jorge do Patrocínio e vê uma administração que realmente atende os anseios da população. Isso que o senhor comentou a respeito do cuidado da jardinagem, né? As flores da cidade, né? O senhor está lá, já agora, nessa questão do como prefeito, é o sétimo ano que o senhor está participando. Com certeza, iniciamos o sétimo ano. Já estamos no quarto mês do sétimo ano. O tempo passa, o tempo voa, né? O tempo voa. E por isso que eu disse, né? Como a gente tem que estar sempre preparado, sempre atento, porque se não caprichar, o tempo passa e você não vê, né? Como na vida da gente, na vida pessoal, na vida familiar, né? Quantas vezes que a gente encontra com pessoas e as pessoas dizem... Poxa, mas como é que o tempo está passando rápido, né? Então, imagina, na administração pública também é a mesma coisa. Ah, tem quatro anos, mas quatro anos passa rápido, né? Muito rápido. Nós já passamos dois dessa segunda administração, já estamos no terceiro. No terceiro. No quarto mês do terceiro ano do mandato, que vai terminar no final do ano que vem. Então, mas nós estamos firmes lá, preparados, né? Para terminar, fazer uma boa gestão, uma boa administração, até o dia 31 de dezembro de 2024. Com certeza, se Deus der, né? Continuar dando vida e saúde para nós, para mim, para a minha equipe, para todo o nosso pessoal. Eu falei antes do nosso vice-prefeito, Ronaldo, que tem ajudado muito. Mas eu quero aqui também agradecer a interação que a Câmara tem tido com o Executivo. Principalmente, de modo especial, aos vereadores da base. Nós temos seis vereadores, que é da nossa base, e que tem integrado junto com o Executivo, tem feito um trabalho excelente. Sem a Câmara também, sem o apoio da Câmara, dos vereadores, dificilmente a gente conseguiria fazer o que nós já fizemos até agora. Então, tem que louvar isso também, né? Que a Câmara, junto, integrada com o Executivo, cada um na sua, porque o Legislativo tem a sua integridade, o Executivo tem a sua obrigação, a sua responsabilidade, mas respeitando tudo isso, nós temos um diálogo, temos uma conversação muito boa, e tudo o que tem sido feito tem sido para o progresso do município, com certeza. E a sua história política na cidade, prefeito Baraldi, ela já soma alguns anos, né? Nós estávamos conversando um pouquinho antes e já somam mais oito anos de vice-prefeito, na época do Cláudio Palozzi, né? Que o senhor trabalhou diretamente no gabinete, como chefe de gabinete. Então, a sua história, a sua experiência na gestão pública, na gestão em São Jorge do Patrocínio, já vai para mais de 15 anos. Ah, mais de 30. Mais de 30. Mais de 30. Eu entrei na prefeitura em 85. Certo. Passei por vários setores, várias secretarias, né? Isso foi bom para a gente ganhar experiência, como o senhor disse, né? Ganhar experiência. Passei, fui secretário de saúde, secretário de educação, secretário de assistência social. Iniciei, quando eu iniciei, iniciei trabalhando no INCRA, né? No prefeitura, em 85. E... Mas a gente foi crescendo, foi evoluindo lá dentro, né? Pela experiência que a gente foi adquirindo, pela vontade também, né? Acabamos fazendo vários cursos e isso ajudou demais. E o que ajuda mais, eu acho, o gestor, né? Quando ele se propõe a ser uma campanha, a ser candidato, né? Porque fazer esse teste com a população, porque o político é isso, né? Ele tem que passar por esse teste, que é o teste do voto, né? E que não é fácil. Então, uma das coisas que a população hoje, as pessoas estão valorizando muito, é a experiência que você já tem, já tem um conhecimento, né? Tem uma caminhada ali na gestão pública. Então, isso facilita. Porque não é o prefeito que faz, mas ele que coordena isso tudo, ele que visualiza isso tudo, né? Tanto projeção futuro, como o andamento do dia a dia, né? E aí, se a Secretaria de Saúde, como é que tá? O prefeito tem conhecimento, já passou por lá. Então, tem mais facilidade pra tá, né? Cobrando, acompanhando, ajudando, auxiliando. O pessoal também do setor de saúde. E assim, a educação, né? Agricultura, assistência social, transporte, né? Não é fácil. Porque é uma prefeitura pequena, tem muita gente que fala, mas a prefeitura é pequena, né? A prefeitura pequena, ela só é menos habitante, menos funcionário, menos servidores. Mas ela tem tudo que uma prefeitura grande, São Paulo, Maringá faz, né? Nos setores, é contábil, financeiro, orçamentário. Tudo que se faz lá, nós fazemos aqui. Então, lógico que é com menos quantidade, mas isso ajuda, né? Como primeiro, cumprir as leis, que as leis hoje são muito, né? E tem que ser mesmo, né? Elas não podem realmente deixar chance, possibilidade, para que não haja transparência, que não haja honestidade, né? Porque o dinheiro é público, ele tem que ser bem gestado, né? A gestão tem que ser feita de maneira que o retorno dos tributos, né? Que as pessoas pagam, que nós pagamos, seja o retorno para a população. O cidadão e a cidadã estão trabalhando, produzindo, né? As riquezas, das riquezas geram os tributos, o tributo volta novamente em atendimento pela população, em todas as áreas, né? Então, isso realmente, a minha história, né? Política e a minha história profissional, né? No município de São Jorge Patrocínio, nos ajudou muito, muito mesmo, porque a gente sempre procurou cumprir, né? A nossa função da melhor maneira possível. E quando chegou o momento, a população enxergou, né? A população conseguiu ver, e a gente estava preparado e que podia ser o gestor. E graças a Deus fizemos, né? Em 2016 a campanha, iniciamos em 2017 com bastante dificuldade, o município, inclusive, estava com bastante dificuldade. Conseguimos romper aquele momento, né? Aí vem, como eu disse, vem dois anos de pandemia, né? E 20, 21, mas atravessamos também, né? E agora já estamos no terceiro ano do segundo mandato. E, como eu disse, com o apoio, primeiramente, né? As bênçãos de Deus, e depois de toda a equipe, de toda a população, nós temos uma liderança bastante consciente, né? Que nos ajuda, que nos aconselha. Inclusive, agora, por esse dia, semana que vem, nós vamos passar nas comunidades e fazer, nós chamamos lá de consulta popular. Certo. Nós temos que fazer agora e mandar para a Câmara a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é o mês de abril. Então, nós vamos ouvir, nas bases, sugestões que seriam interessantes para aquele bairro, na área da saúde, na área do transporte, na área da agricultura. E nós ficamos nesse período de pandemia sem poder fazer, porque não podia estar aglomerando, não podia estar reunindo, mas esse ano nós vamos voltar. A gente vai lá, faz uma prestação de conta do que aconteceu, né? No ano passado, esse trimestre, e depois, no final, a gente deixa lá uns formulários para a própria sociedade, a comunidade, anotar, fazer umas anotações de quais seriam as sugestões das prioridades, né? Que eles façam, que eles apontam para que a gente coloque na LDO, né? Para depois, em setembro, nós vamos fazer a LO, que é a Lei Orçamentária, né? A LOA, que chama, né? A Lei Orçamentária Anual. E aí sim, né? A partir de 1º de janeiro de 2024, nós vamos trabalhar em cima dessa LOA, que foi construída com o apoio também da comunidade, da sociedade. Isso é interessante também. Então, isso ajuda essa população, nessa liderança que sempre esteve junto, né? Na hora, não só... Eles não só reclamam, não só criticam, mas eles têm o momento, né? De também participar de poder dar a sua opinião. E contribuir, né? E contribuir com a sua opinião, né? E mais cabeça pensando junto, pensa melhor, com certeza, né? Sim. Prefeito, eu lembrei de uma ocasião que eu estive participando de um evento dentro da Prefeitura de São Jorge do Patrocínio, reunindo pessoas de diversos municípios. E naquela ocasião, o senhor estava como vice-prefeito, né? Do Cláudio Palozzi, e estava como chefe de gabinete. E uma das perguntas que as pessoas que estavam lá fizeram foi justamente isso até estranhando, porque não é algo muito comum, uma afinidade grande entre o prefeito e o vice. Mas isso eu vejo que é uma característica muito boa, né? Da sua pessoa trabalhando ao lado de outras pessoas, que permitiu essa experiência para depois o senhor se tornar o gestor da cidade. Com certeza. Isso é primordial, né? Porque na campanha, as propostas são feitas juntos, né? Não é só do prefeito. A proposta é do prefeito e do vice-prefeito. Por quê? Que tem que ter o vice-prefeito. Ele tem que estar preparado. Ninguém sabe. Ele pode passar os quatro anos sem assumir nada. Pode assumir, ler algumas oportunidades que tem, tirar uma férias e tal. E ele pode assumir de vez, como acontece muito. Sim. Porque nós somos humanos, temos os problemas que podem acontecer na nossa vida. Mas ele tem que estar preparado. E para isso é bom que continue a sintonia. Não só na campanha, mas na gestão. E graças a Deus, no período que eu fui, as duas vezes que a gente foi vice-prefeito Palozzi, inclusive ele me deu a oportunidade, na época de ficar lá um mês, 15 dias, quando não, era para poder também já ir. não é só sentar na cadeira. Sim. É sentar na cadeira e ver que aquilo ali é uma grande responsabilidade. Na hora que você senta naquela cadeira, você imagina que você é a principal autoridade do município. Sim, sim. Se tiver qualquer coisa, você vai procurar o padre, você vai procurar o pastor, você vai buscar apoio na polícia, você vai buscar apoio. Então, é o prefeito. Sim. Na cidade pequena, o prefeito é a maior autoridade. Então, a partir... Eu tive essa experiência, o dia que eu sentei primeiro naquela cadeira, a primeira vez que eu sentei, eu tive essa experiência de dizer, poxa, agora era um sonho sentar naquela cadeira, mas depois o peso da responsabilidade. O peso da autoridade. Me lembro até de um dos fatos que aconteceu no período que eu estava, que estavam acontecendo alguns problemas na região e teve um roubo de uma caminheta, e a família sofreu. Aí o pessoal vieram, eu estava terminando os dias que eu estava ficando lá, depois juntos nós fizemos um protesto na rua para chamar a atenção das autoridades e tal. Mas naquela noite que a gente ficou sabendo do roubo, da coisa lá, era que tiveram contato comigo, tiveram com o prefeito, que era na época. Então, nesse sentido que eu digo assim, que o prefeito tem toda a responsabilidade, mas o vice tem que estar junto, tem que estar integrado. Se puder, é interessante. Eu vejo que as administrações, as gestões, onde há essa dupla de braços dados aí, os dois concordando, um ajudando o outro, e o resultado é melhor. Com certeza o resultado, a população sente esse resultado melhor, porque são dois, como eu disse, duas cabeças pensando, ajudando, decidindo. Quando eu não posso, eu estou em Brasília, eu vi se está lá, com a mesma autoridade, a mesma autonomia, nem que ele não tomou posse, que a gente não passou o bastão para ele, mas ele tem toda a autonomia, toda a responsabilidade de me cuidar, de responder, de tocar o caso para frente, porque a gente, graças a Deus, temos essa boa sintonia. Isso é bom. Isso aconteceu nos dois mandatos meus, de vice e compalose, e graças a Deus, nós já estamos aqui entrando, como o senhor falou, no sétimo ano, com o mesmo, o vice, que foi nos dois mandatos, o nosso vice, que tem tido também essa boa integridade, essa boa amizade, sintonia conosco. Isso ajuda muito, a população, ajuda o município, e ajuda a administração. Não é fácil administrar. Sim. Não é fácil administrar, mais de 300 funcionários, servidores, então você tem problema todos os dias, todos os momentos, problema para se resolver. e nesse sentido, ele também é um que tem nos ajudado, porque, tem vezes que eu não posso estar lá, vou viajar, ter uma reunião, tem uma coisa, você vai lá, conversa com aquele setor, ele vai lá, ele é um cara bem legal para conversar, as pessoas gostam, respeitam dele, como outras pessoas que nós temos lá. Hoje está ele como vice, e ele faz esse bom trabalho. E eu, como eu tive essa possibilidade de ter uma boa sintonia com o Palozzi, quando eu fui prefeito, quando eu fui vice-prefeito, e o Palozzi era prefeito, o meu sonho era ter também alguém do lado da gente que conseguisse ter uma boa sintonia. E graças a Deus, até o momento, e creio que vamos encerrar os oito anos aí, na melhor sintonia possível. Que ótimo. Prefeito, eu tive uma experiência esses dias, foi algumas semanas atrás, em São Jorge do Patrocínio, estava conversando com um morador e a gente estava fazendo um negócio, e ele é um sitiante, e aí eu perguntei para ele a respeito de como que estava a administração em São Jorge do Patrocínio. e ele elogiou muito, ele disse que a sua administração vai ficar para a história, porque principalmente a questão do asfalto rural que foi feito, que alcançou muitos lugares, e a gente tem percebido que de fato houve um empenho grande nessa questão do asfalto rural. Vai ficar para a história, não é prefeito? Realmente, realmente, e nada contra os que passaram, porque tinham outras prioridades na época, o hospital, o inato de esporte e tal, e lógico que se pudesse ter feito, qualquer um deles também teria feito, o asfalto rural. Mas, como eu disse, nós quando fomos convidados a ser candidatos, eu e o Ronaldo Tinti, o pessoal dos vereadores, que eram candidatos a vereadores, nós tínhamos um grupo, uma equipe, e nós preparamos um plano de governo. E eu sempre tive o sonho, como sempre trabalhei no serviço público, aposentei lá em 2013, já trabalhando no serviço público, e eu tinha esse sonho, que eu percebia, eu sempre morei, inclusive morei no bairro Burucaia, e a gente estudava de bicicleta, no areião, barro, poeira, e era muito sofrimento. E a gente via as pessoas, depois eu vim para a cidade, o primeiro emprego na cidade foi trabalhar no sindicato, trabalhando rurais, era lidar com o agricultor, família do agricultor. Então, a gente sempre acompanhou esse lado da dificuldade do agricultor ter o acesso, transportar as suas mercadorias, vir para o hospital, vir fazer uma compra, vir para a sua igreja. Então, a gente tinha esses sonhos, vamos lutar para poder pavimentar, nem que a gente conseguisse pavimentar um quilômetro, dois quilômetros, mas é o nosso sonho. Sim. E graças a Deus, a gente acabou pegando um período, através do trabalho dos nossos vereadores, da própria liderança, que colocou isso também como prioridade, que já era uma prioridade nossa, no nosso plano de governo. E a gente conseguiu um bom momento com o governador Ratinho, com o nosso deputado, inclusive o deputado Alexandre Cury, deputado federal, o Esperafico, o escavinato que depois veio a falecer, estava nos ajudando bastante, mas veio a falecer de Covid, Ricardo Barros. Então, esses deputados, eles intervêm lá com as suas prioridades. E como nós tínhamos como prioridade, não abandonamos a saúde, não abandonamos a agricultura, não abandonamos a educação, sempre foi prioridade em todos os setores, mas você tem que olhar com os olhos que aquele objetivo era a gente pavimentar as estradas rurais. Como eu disse, com todos os esforços, com todo o apoio que teve de deputado, governador, a gente conseguiu realmente fazer, está fazendo até uma matéria que deve estar saindo por esses dias agora, próximo de 10 milhões em asfalto rural, só asfalto rural. Quantos quilômetros de pavimentação? de dois, quase 23 quilômetros. 23 quilômetros. A gente pensava em fazer um, nós temos três estradas mestre lá, três saídas da cidade. Eu pensava assim, se nós conseguirmos fazer um quilômetro para cada saída, que seria o começo, para depois dar continuidade, já era o primeiro passo, seria esse. E graças a Deus, na primeira administração fizemos, agora nós estamos conseguindo, é um início de governo novo, governo federal, governo estadual, está tudo se ajeitando ainda, os orçamentos, mas a gente continua no sonho de até o final do ano que vem, a gente se não conseguir fazer esses três trechos, que são as três estradas rurais, que levem um até lá no asfalto, lá no posto fiscal, que a gente chama, lá no Corcovado, que é o asfalto que vai para Pérola, de Autônia Pérola, o outro é até lá na ponte do Paracaí, que nós chamamos, o portal da Prainha, e também o que vai aqui para a saída do Rio São João, a divisa com Autônia, até lá no Brejo, que é o pesqueiro Brejo Encantado. Não faltam muitos quilômetros, e a gente ainda tem quase dois anos, e nós vamos continuar lutando. Se não conseguir, não foi por falta de luta, de empenho, mas a gente vai continuar, esse é o nosso compromisso, para ver se a gente consegue. Então, quem conseguiria fazer, sei lá, um quilômetro, dois quilômetros cada saída, nós já estamos aí, com mais de 22 quilômetros de asfalto hoje, só na área rural. Fora os benefícios que teve na cidade, maquinários, recapiamento, recapestos, fizemos bons recapos, essa questão de luz de LED, foi mais de um milhão já aplicado nisso. Então, como eu disse, todos os setores estão sendo... Bem atendidos. É, bem atendidos e bem, assim, bem olhados. Sim. Tem visão do momento e do futuro também, o que fazer para ir melhorando todo o setor. E esse do setor rural aí, do pavimento rural, como o senhor disse, o senhor conversou com os situantes, conversar com vários, né, eles todos vão dizer, ah, 50 anos, já tinha 40 e tantos anos, né, e aí agora foi um sonho, né. Então, como eu disse, não é um sonho, que era só do prefeito, só do agricultor, só do morador. Foi um sonho que nós sonhamos juntos. Sim. E esse sonho se realizou, graças a Deus, né. Então, e agora, prefeito, tem uma ótima notícia, que foi trazida aí, há duas semanas atrás, aproximadamente, que todos os municípios do Paraná, com menos de 7 mil habitantes, receberão pavimentação em toda a área urbana. 100%. Todas as ruas. Então, eu tive uma reunião lá em Curitiba, que agora não é mais a SEDU. A SEDU agora virou SESID, que é a Secretaria da Cidade. Certo. E aí, quando eu cheguei lá, cheguei tudo animado, e aí eu vi lá, cinco municípios, são 161 municípios, cinco municípios que já tinham 100% da área urbana pavimentada. E foi, ah, São Jorge está no meio. São Jorge está. É. Mas aí, é lógico, né, se você olhar por um geral aí, como, né, a Paraná Cidade, as imagens deles é tudo por satélite, né, então, parecia que estava realmente toda pavimentada. Mas nós temos alguns trechos, né, pequenos, né, a maioria das ruas, quase que 100%, realmente das ruas, avenidas, estão pavimentadas sim, né. E algumas precisam de recape, que é uma outra luta nossa, mas ainda conseguimos aí alguns trechos que está essa semana e a semana que vem está para ser aprovado lá, ainda, né, pela CECID, pela Secretaria da Cidade, que vai chegar próximo, ou passar um pouquinho, de 3 milhões. Certo. Não vamos ocupar os 5 milhões, né, mas aí sim nós vamos ficar, se todos esses trechos aí forem contemplados, aí vai ser até mais difícil de achar algum trecho para ficar para trás, né. Mas, graças a Deus, e outro, esse é um olhar municipalista também do Ratinho, do governador, né. E ele, a gente ficou sabendo lá em Curitiba, que esse daí foi idealizado por ele, não foi trazido, assim, por um, né, um secretário, alguém que trouxe essa sugestão. E ele, inclusive, com ele que eu falei do pavimento rural, que a gente tinha esse sonho, esse objetivo, ele foi mais ou menos na mesma coisa. Como ele foi criado no interior, né, e ele contou lá para nós que, né, que brincava de bola na rua, era barro, era poeira, né, a rua era de chão, né, ia para a igreja, ia para a venda, e era, né, sujava, sujava os pés, porque era poeira, ainda mais lá em Jandaia do Sul, que é a terra dele. E ele disse que sempre teve o sonho, se um dia tivesse, né, poder de mexer e resolver, então ele começou agora, né, com cidade até sete mil habitantes, e também o objetivo dele, como ele disse, não sabe se vai conseguir até o final, né, dos quatro anos dele, mas ele quer chegar até os vinte e cinco mil habitantes. Sim. E aí, possivelmente, né, o Tonio estará junto, Pérola, né, Iborã, toda a região que vai estar junto, que todas as ruas estarão pavimentadas, com certeza. É um excelente e um exemplar projeto, né, porque se o Brasil fizesse isso, né, todos os estados, e começar pelos municípios pequenos, com certeza, a qualidade de vida dos, né, dos brasileiros, dos paranaenses, dos munícipes, né, se tornaria bem melhor, né, a melhoria de qualidade de vida seria muito melhor, né. Sim, com certeza. Prefeito, é, um assunto, que talvez a gente pudesse conversar um pouquinho, é um assunto que tem preocupado muito as pessoas, que é essa questão da segurança nas escolas, em função dos, dos acontecimentos recentes que teve em Blumenau, né, já teve em outras cidades, algumas ameaças que estão aparecendo, é, o que que a população de São Jorge do Patrocínio poderia, é, receber de informação, o que que a prefeitura, o que que a segurança pública e a região tá fazendo pra resolver esse problema? Então, realmente, senhor Nelson, isso tá sendo muito preocupante, né, tá sendo muito preocupante, porque, é, parece que aterroriza, né, cada fato desse que sai na, na internet, né, hoje todo mundo tem acesso à internet, e tem muitos fatos desse que é, é fake, né, o tal do fake news, né, mas até, até alguém falar que isso é um fake news, já passou por muita gente, né, que, que ficou perturbado, ficou preocupado, então, a gente tem recebido muitas mensagens, né, e aí, até, tem momentos que há até um, né, um, não vou falar exagero, mas as pessoas realmente tem todo o direito, né, de ficar preocupado, sim, mas há um certo pânico também, exatamente, porque a maneira que tá acontecendo, é, é, né, um terror mesmo, né, um ato de terror, são, né, pessoas que, que alguns falam que até, né, por brincadeira, como aconteceu os casos aqui na região, pegaram um menino, um adolescente, falou, apertou lá e disse, não, é brincadeira, eu vi lá o que aconteceu, eu tava fazendo uma brincadeira, né, mas isso, depois disso aconteceu esse caso de Blumenau, né, então, eu creio que nós, né, nós, a sociedade tinha que, né, tomar um novo rumo, né, a sociedade em si, porque o poder público, ela tem a parte dela pra fazer, né, o poder público tem a parte dele pra fazer, mas a sociedade tem a sua parte, a família tem a sua parte, né, então, é, desde a educação, né, lá do berço, e o que que você deixa esse filho, aonde que você tá estendendo o limite pra esse filho, essa filha, né, ou esse menino, essa menina tá aí, amanhece num celular, num computador, anoitece, não come, larga da escola, e aí, essa pessoa, né, enquanto ele é adolescente, ele é jovem, isso vai, né, podendo introduzir coisas ruins na cabeça, como tem, né, não tem comprovação desse caso lá do problema, mas tem muita indicação que é isso, né, que uma pessoa que tava viciada em jogos, né, e aí, a gente sabe, já aconteceu, não faz muito tempo, aquela questão da baleia azul, né, de criança, indo pro suicídio, se cortando, se mutilando, né, e depois parece que deu uma esfriada nisso, mas é a mesma situação, se ficar comprovado que esse caso de Blumenau, né, a pessoa era, né, viciada em videogame, e aí entra naqueles jogos, os jogos, é mundial, todos os países do mundo participam, e aí tem uma questão de premiação, pontuação, né, você comete tal coisa, você tem uma pontuação, em vez de criar uma pontuação pra cometer coisas boas, né, aí tem esse lado ruim, né, que acaba induzindo aquela pessoa viciada naquilo, pra cometer coisas ruins, então, eu vejo assim que a sociedade, né, se continuar assim, vai ficar muito difícil, né, porque aí não pode mais sair na rua, a criança não pode ir mais num barquinho, né, não pode ir mais na igreja, numa catequese, né, numa celebração, e não só a criança, né, o adulto, o adolescente, o jovem, então, eu creio que isso é só um momento, né, eles chamam de febre, né, é uma febre de momento, né, que aí, aí, aí também a própria internet, a própria, as redes sociais, né, acaba divulgando, e eles, alguns fazem isso porque quer se aparecer mesmo, né, gosta, e eu vou, eu vou, né, eu vou ter sentido nisso porque a Globo vai anunciar, o jornal, a revista, né, o UOL, sei lá, vai anunciar e eu vou ter auge nisso e tal, e nada disso hoje é importante, né, as redes sociais, elas existem, né, os meios de comunicação, a eletrônica, a informática, ela veio para auxiliar, né, para auxiliar o ser humano, né, a professora, o profissional, o advogado, o médico, ela tem tudo esse suporte para melhorar, mas para o bem, né, para o bem, e a gente vê que a situação está muito complicada, e o que então, o senhor perguntou o que, né, que a prefeitura, o que que a administração está vendo, o que está fazendo, o que que já está se programando, então isso também nós não podemos, tem alguns casos que a gente tem, né, coisa que vai tomar as decisões e as providências do município, ou o município sozinho pode tomar algumas coisas, né, mas para ter, surtir um efeito maior, isso tem que ser tomado a nível, no mínimo de região, né, e, lógico, do estado do Paraná, porque isso está acontecendo no Brasil e no mundo em si, então, quanto mais puder, né, agregar, integrar nessa parte, tomar as providências, as leis principalmente, os cuidados, né, a integração da polícia, da segurança pública, tem que ser feito mais a nível regional, a nível estadual, e é isso que nós estamos buscando, na segunda-feira já tivemos uma reunião da MEIUS, né, o Juninho, o Juninho novo presidente, convocou, aí foram lá representantes, eu mesmo não pedi, mas foi a secretária, nossa, a Rosângela, foi muito boa, porque o pessoal comandante estava lá, passou algumas instruções, e ontem teve uma outra, aí já foi remota, né, porque teve participação também da segurança pública de Curitiba, né, e vários da região, e amanhã nós temos também uma, né, amanhã quinta-feira, na, com o promotor, dos municípios que participam da comarca de Autônia e São Jorge, né, e essa região vai ser aqui em Autônia, isso, vai ser aqui em Autônia, vai vir, né, todo o pessoal da educação, coordenação, direção, secretários, né, e os, e os prefeitos, né, o executivo, é, e vai vir aí para a gente traçar o que fazer também a nível de comarca, então, a gente sabe que tem pessoas, né, assim, bastante, assim, afoita esperando que isso acontece de um dia para o outro, né, algumas providências nós já estamos tomando, né, os cuidados, né, e portão, né, e estamos até pensando em algumas coisas lá que dá para fazer, que estão falando em elevar mais um muro, né, mas isso é uma coisa que não faz de um dia para a noite, né, passar por um processo de estação, tem mais coisa, então, nós estamos realmente preocupados, né, está bastante preocupado como está, né, eu, não tenho, meus filhos são todos casados, mas tem netos, assim, eu tenho seis netos em São Jorge e duas netas em Maringá, né, que vai na escola, e lá em Maringá também está a mesma coisa, né, sai alguma conversa, alguma coisa lá na rede social, aí os professores, né, pais, os alunos ficam todo mundo perturbado, preocupado, então, mas eu acho que é um momento, né, e a hora que a polícia, né, as autoridades, é, tomar conta disso, né, e o pessoal vai se acalmar, né, as pessoas, os pais vão se acalmar, e a vida vai voltar na normalidade, sim, mas quando eu falo da sociedade, essa normalidade nunca mais vai ser igual, sim, no nosso tempo, né, a escolinha de madeira não tinha nem cerca, não é verdade? né, não pode nem imaginar uma situação que a gente vive hoje, já com tudo murado, portão, eletrônico, né, alarmes, tanta coisa que tem já hoje, mas aí a gente percebe que é insuficiente, né, se tiver guarda no portão, mas se o muro não tiver condições, o cara vai lá e pula o muro, né, então tem tantas possibilidades aí que a gente vai ter que tentar, junto com a sociedade, junto com o poder público unido, municipal, estadual, federal, né, para que a gente busque alternativas para que essa segurança seja mais realmente segura, né, que os pais, as mães, os avós, tios, tenham assim, os próprios estudantes, né, tenham mais confiança de que ele pode estar lá nesse momento, lá na escola, que é uma necessidade também, né, não tem como evitar das pessoas, né, do aluno se formado, estudar, se preparar, né, a gente tem a experiência do tempo da pandemia que passou nas casas, né, fazia ela remota as aulas, mas, né, não é igual à aula presencial, né, mas esse paralelo, por exemplo, com a pandemia, a pandemia exigiu algumas ações da administração, essas reuniões eram constantes, né, sobre a questão do aspecto da saúde, né, então agora também há essa proximidade, né, e eu acho que, assim, se a gente olhar para a questão lá dos Estados Unidos, aquelas questões todas dos atos terroristas, né, eles mesmos passaram por situações que tiveram que tomar uma série de medidas, mas ao mesmo tempo eles sabiam que era impossível deter 100%, né, segurança 100%, né, mas é, mas eu acho que essas ações são importantes, pelo menos para a população entender, né, hoje eu vi um post no Facebook, alguém colocou assim, olha, quando você passar por uma escola, ore, né, faça uma prece, reze, pedindo proteção, porque de fato, né, quem somos nós para ter 100% de segurança dos nossos filhos? Nosso maior protetor, quem é o nosso maior protetor? Exatamente. Muitas vezes a gente está distante, né, o poder, a situação, é, é, tão favorável que, né, Deus acaba ficando para segundo, terceiro, quarto plano, né, e tem momentos que realmente é para refletir, pôr o pé no chão, né, cabeça no lugar e refletir, será que essa sociedade não precisa ter mais temor a Deus, né, e não custa nada? Sim. não importa qual a sua religião, né, não importa qual, mas ter temor a Deus, confiar e passar também, pedir para ele essa proteção, essa confiança, né, que hoje está bem, bem esquecida, né, eu falo que é por causa dos, né, do homem, do ser humano, se sentir poderoso, né, não precisa muitas vezes financeiramente, sim, né, não precisa, já tem, né, cursos, e aí não precisa, imagina que não precisa dessa proteção divina, mas eu, quando eu falo da sociedade, que precisaria melhorar toda a sociedade, né, é através disso, mas começar lá na família, sim, aí sim ter uma educação, né, uma educação que o próprio pai, né, e a mãe, o avô, o tio, aquele responsável ali, ele está preparando esse cidadão, né, para quando ele começar a frequentar uma escola, para quando ele começar a frequentar a sociedade, ele é um cidadão, né, respeitoso, né, que sabe, né, pisar, que sabe andar, que sabe caminhar, pelo caminho do bem, vai ter sempre aquele, né, que vai ter problema, mas seria bem menos, né, a gente sabe daquele, eu sempre comento, inclusive hoje eu falei isso para uma pessoa, né, a pessoa, então, mas para esse celular, por que que vai, não vai ter, como você criticar o celular hoje, porque está repassando informação, porque tanto ele pode repassar a informação ruim, como ele pode repassar as informações boas, quem idealizou, tem certeza que pensou nisso, que era para o lado bom, aí eu lembrei do fato lá do avião, que é quantos anos, que ele criou, é, aí, né, ele pensou em transportar uma pessoa doente mais rápido, fazer uma viagem, ir para um lugar e para o outro e tal, e depois, né, logo, não sei se a segunda, era a primeira guerra mundial, já usaram o avião para soltar bomba, para matar as pessoas, é, a segunda guerra mundial, então, para soltar bomba nas pessoas, então, hoje também não adianta criticar, né, o celular, os meios de comunicação, as redes sociais, porque não foram criadas para isso, agora são as pessoas mal intencionadas, que usam isso, né, para o mal, e isso é muito ruim para a própria sociedade, está caminhando para onde essa sociedade, ao mesmo tempo que está evoluindo muito, né, para esse lado da informática e tal, aí, por um outro lado, está criando possibilidade de que nós fechamos, na nossa casa, com muros altos, né, com cerca elétrica, né, com campainha, alarmes, portão eletrônico, e agora também nas escolas, na desacrugia, parque também não vai poder ter mais, um parque infantil, ou tem que fazer lá, né, uma gaiola grande lá, né, e botar lá um batalhão na porta, né, e as crianças entram lá dentro, para poder brincar, ou alguma coisa assim, então, eu não acredito que isso vai para frente, isso vai ser um momento, né, e nós vamos tomar todas as providências possíveis e necessárias, né, por isso que a gente está se reunindo, até para tomar providências, assim, a nível regionais, que é o caso que a gente vai fazer amanhã, né, com essa reunião, com o promotor aqui em Autônia, envolvendo todos os setores do executivo, e também da educação, a gente buscar alternativas, né, para que as pessoas possam fazer, trazer seus filhos para a escola, que é, inclusive, uma lei, obriga que traga para a escola. Sim, sim. Mas que bom, prefeito, porque, na verdade, nós podemos, então, dizer para a população de São Jorge, e aqui da nossa região, que as ações estão sendo tomadas, as reuniões estão sendo propositivas para isso, né, então, vamos confiar, né, que as autoridades que estão instituídas vão fazer o melhor, realmente, para que as escolas serão protegidas, mas cabe também, aí é dica, né, cada um na sua casa pode estar fazendo uma prece e pedindo que Deus impeça, né, esses planos de pessoas que querem trazer esse mal, que eu creio que é a melhor maneira de resolver isso. E é o cuidado, eu vejo, assim, que esse cuidado do pai e da mãe, né, do responsável ali, nesse momento tem que acentuar mais mesmo, né, uma criança que ia sozinha para a escola e voltava, né, já tem que se preocupar com isso, porque tem aqueles que usam o transporte escolar, já vai estar dentro de um ônibus e tal, mas tem aquele que, né, a gente sabe, mora pertinho da escola, duas, três quadras, né, saem dois ou três e vão para a escola, né, então, esse também, como que resolve isso? O pai e a mãe estão trabalhando, como é que se resolve? Então, eu acho que para resolver mesmo, né, os casos assim, para dar mais segurança, que 100% realmente não vai conseguir, e tem certeza que não consegue, né, que 100% de segurança é só Deus, né, e aí tem que ter, os pais agora tem que ter mais cuidado, né, procurar acompanhar e buscar na escola e levar e tal, porque o lugar pequeno, sossegado, tranquilo que, né, que a gente tinha, né, devagar a gente está perdendo essa tranquilidade, como se eram cidades grandes, né, grandes centros, então, está muito difícil, né, para os administradores, e a dificuldade maior que a gente sente ali, senhor Nelson, é assim, caso, as providências que serão tomadas, elas, financeiramente, recaem só sobre o município, o município não vai ter essa condição, né, já estamos passando por uma situação mais complicada, é com o mês de governo, as receitas têm caído bastante, né, desde novembro para cá, mas de janeiro para cá tem caído, esse mês, né, houve queda no FPM, 11%, então, se recair a parte financeira, que para tomar essas providências, vai ficar muito difícil, então, tem que ser parceria também, parceria do Estado, parceria junto com o município, junto com a União, hoje, parece que foi lançado alguma coisa lá no Ministério da Justiça, que a União, parece que vai, já separou lá 150 milhões de reais para ver o que fazer com segurança nas escolas, então, chega até as nossas escolas, né, no nosso cantinho aqui, mas a gente espera que chegue para ajudar financeiramente, que vontade, né, e coragem de fazer nós temos, mas muitas vezes, talvez, a gente não vai conseguir fazer muito mais por essa questão financeira, sozinha, porque tudo recai ao município, né, então, numa hora dessa que vai aumentar a despesa, vai aumentar, né, os valores ali financeiros, e o município tem que ter parceiro para fazer isso junto, né, junto com o Estado e junto com a União, sozinho vai ser bastante difícil, com certeza. Prefeito, eu quero agradecer por esse tempo tão especial que nós tivemos, eu estou aqui diante de um prefeito que tem uma história, e essa história está sendo reconhecida pela população de São Jorge do Patrocínio, um prefeito que colocou como alvo fazer alguns quilômetros de asfalto rural e já está chegando a 23 quilômetros, então, isso é uma história belíssima, né, uma história para se contar mesmo, e eu quero agradecer pela sua participação, pela sua premiação na Impacto Pesquisa, e por esse tempo de estar à disposição conversando conosco. Então, fica aí para as suas palavras finais, e desde já nós agradecemos a você que acompanhou esse programa, né, da Impacto, o Impacto Podcast, para esse bate-papo, essa conversa. Eu que agradeço, Nelson, a equipe do senhor está sempre, né, à disposição, sempre lá, cobrindo os bons eventos, né, e é um momento importante também para a gente passar informações, né, muitas vezes o dia a dia da vida, da corre-corre, né, da vida, a gente não dá muito valor a isso, mas é interessante a gente poder estar passando as informações, né, e se fosse aqui a gente ficar, a gente ficaria muito tempo aqui, porque a gente não falou, né, falamos dos pavimentos rurais, mas não falou das obras, de coisas que a gente já tem feito, né, na educação, na saúde, então, mas é importante passar essa informação, vocês que trabalham no meio, né, de publicidade, e sabem como é que é importante, a povo saber, porque quando acontece uma notícia ruim, como está acontecendo nesse momento, espalha-se fácil, todo mundo presta atenção, porque fica tudo preocupado, e que tem que realmente ficar preocupado, mas muitas vezes, né, alguma coisa, se não fizer uma boa divulgação, das coisas boas também, não chega até as pessoas, da população, então eu tenho mais, só agradecer vocês, né, essa parceria, que está sempre junto, e estamos lá também, né, o município está lá sempre à disposição, vai nos visitar, tomar um café lá na feitura, sim, a gente vai estar, acolher vocês lá com muito carinho, ok, agradeço, obrigado, obrigado, então, boa noite a você, que acompanhou conosco, essa entrevista, esse bate-papo, muita alegria, agradecer também ao pessoal da Impacto, que promoveu esse evento tão especial, em São Jorge do Patrocínio, e, dizamos, até breve, até o próximo evento da Impacto, isso mesmo, boa noite, tudo de bom para vocês, até a próxima, até a próxima, ok, Tchau,